No terceiro episódio dos podcasts dedicados a Javier Milley, eu quero tratar especificamente de uma estratégia de governar, uma técnica de governar praticada por Milley e que é comum a muitos outros líderes de extrema-direita, a exemplo do Bolsonaro, que é a ideia de governar sem governar, ou seja, a ideia de que a prática política dos agentes de Estado num mandato como o de Milley é a prática do não-governo ou de um certo nível de desgoverno. Isso é, de certa forma, natural, à medida em que o líder, líder como Milley, a rigor intenta destruir o Estado como agente de intervenção na vida social e econômica, política e daí por diante. E, portanto, não governar é um modo de alcançar esse intento. E é muito curioso que a própria composição do governo espelha esse tipo de condição, por exemplo, na escolha de cargos. Como regra, são indicados para as pastas que compõem, por exemplo, o Ministério, pessoas que, a rigor, não têm nenhum tipo de afinidade particular, específica com aquele tema do qual ele vai tratar. Então, não é incomum que o Ministro da Educação nada tenha a ver propriamente com uma trajetória de natureza educacional. Muitas vezes, o Ministro da Saúde, e a gente viu isso com o Bolsonaro, por exemplo, é um militar que cuida de logística. Enfim, não tem a menor noção, quer de saúde, no sentido estrito, profissional, do médico, e tanto menos também na lógica da saúde pública. Ou seja, é alguém que é, rigorosamente falando, nomeado para não fazer nada de relevo específico da pasta. E essa condição aqui no Brasil teve uma consequência que a gente sabe que foi absolutamente trágica, em particular quando a gente relembra os termos em que foi gerido a epidemia do Covid-19 no governo de Bolsonaro. No que se refere, em particular, ao modo de ocupação dos cargos, o critério não tem nada a ver com competência, com qualidade técnica, com formação, mas é sempre, de algum modo, um critério de confiabilidade de cada um dos agentes escolhidos para governar com relação ao líder. E, portanto, esse tipo de governo é absolutamente instável, porque a permanência de cada qual nas posições para que foram indicados depende da manutenção de uma certa confiabilidade, um certo grau de previsibilidade, de fidelidade ao líder. Mas esses vetores são sempre perturbados por uma guerra permanente entre os membros do governo no sentido de alcançar a maior proximidade possível da liderança carismática, populista, de extrema direita. Curiosamente, nesse sentido, muito embora pessoas como Millet se declarem absolutamente anticomunistas, o libertarismo do Millet é um anticomunismo e ele se define talvez pelo negativo e também é uma cruzada cultural que também se define pelo negativo, ou seja, contrária a tudo aquilo que se, de alguma forma, se afirmou ao longo dos últimos 20, 30 anos, direito produtivo sexual feminino, sexual feminino, as questões propriamente de gênero, as questões raciais, enfim. Todas essas coisas são colocadas em questão por governos como o de Millet. Mas em que pese esse, entre aspas, anticomunismo, porque, como já disse, não há uma experiência comunista talvez em sentido próprio no mundo, mas, o fato é que essa maneira de compor o governo, ou seja, a partir de critérios de proximidade com a liderança, com o líder máximo, com o líder absoluto, é tomada em sentido estrito, próprio, do estalinismo. Muito embora houvesse também no fascismo italiano, no nazismo, essa questão da proximidade com relação à liderança, o líder máximo, o Führer, eu acredito que essa prática, como técnica de governar, foi tomada muito mais propriamente do estalinismo por conta de seu caráter metódico, porque o estalinismo durou um bocado de tempo e essa necessidade de estar afinada em termos absolutos com o Stalin foi sempre critério para a preservação da pessoa no governo, para a sua habilitação para o debate público, foi critério para os grandes expurgos pelos quais passou o Partido Comunista Soviético. Então, no final das contas, a meu juízo, apesar dessa contundente contrariedade com relação ao comunismo, governos como o de Milley tomam o estalinismo como modo e técnica de governar. É por isso, em grande medida, que não cola em governos como o de Milley as peças, por exemplo, da incompetência, da inapetência, da leniência, em particular porque tudo isso já está na conta, já faz parte do não governo. E aqui é fundamental compreender que a ideia de não governar ou de desgovernar é uma espécie de um catalisador para o alvo máximo da doutrina Milley, que em uma série de aspectos bastante significativos corresponde a outras tantas doutrinas de extrema-direita, mas a ideia fundamental é a de destruir o Estado para promover uma refundação do país, do Estado-nação, nos termos da plataforma política perseguida pelas lideranças e pelos movimentos de extrema-direita. Então, a ideia, a rigor, e acho que o Bolsonaro também vocalizou isso de maneira bastante fidedigna, a ideia é destruir e, ao destruir, promover uma refundação de um Estado cuja essência é o conservadorismo, o tradicionalismo e um certo antimodernismo, ainda que, como foi com a questão do nazismo, seja um antimodernismo amplamente orientado pelo desenvolvimento tecnológico.